O programa SENAC de aprendizagem tem como objetivo aperfeiçoar, qualificar e ajudar aprendizes de 14 a 24 anos a identificar oportunidades que atendam as suas necessidades. É o primeiro contato do jovem com o mundo do trabalho. Tem o objetivo de desenvolver o jovem para o mundo do trabalho. Então ele é formatado para que esse jovem tenha o primeiro contato com conhecimentos que vão desenvolvê-lo, desenvolver competências para o mundo do trabalho. Então ele está dividido em uma parte profissional, o jovem olha para o mundo do trabalho, uma parte pessoal olha para o seu desenvolvimento específico, uma parte social olha para a comunidade, para onde ele vive e também faz um projeto de aprendizagem que vai nortear todo esse curso e no final ele vai ter esse plano de desenvolvimento que é o projeto aprendizagem. Além disso, a parte prática realizada na empresa. As aulas oferecidas pelo programa SENAC de aprendizagem são gratuitas. Os jovens são encaminhados pelas empresas que têm interesse em oferecer qualificação profissional ao aprendiz. É bom citar que a empresa parte de uma lei, é uma lei da aprendizagem que coloca como possibilidade o desenvolvimento de jovens. O SENAC, por exemplo, disponibiliza os cursos e as empresas podem entrar em contato a qualquer momento com as unidades, com o SENAC Marília, verificar essa oferta de vagas, reservar essas vagas. O coordenador explica que a empresa, após o processo de recrutamento e seleção, firma contrato de aprendizagem com o jovem. Segundo ele, o acordo de trabalho tem duração de 18 meses. O SENAC é responsável pelas aulas teóricas. São sete horas semanais. A unidade de Marília abriu inscrições para três turmas. Duas delas já estão com todas as vagas preenchidas. Temos duas turmas para julho já fechadas, mas a partir de agosto temos turmas que vão agosto, setembro, outubro e novembro. A ideia é que a gente tenha turmas ao longo de todo o ano e sempre possibilidade de atender a demanda das empresas. O SENAC Marília fica na rua Paraíba 125, no centro da cidade. Outras informações podem ser obtidas no site sp.senac.br barra Marília. O SENAC Marília